Eu não consigo mais dormir, meus demônios não me deixam querem destruir Tudo aquilo que eu sou Senti um sonho, acordei um mundo estranho Não vou voltar Tantas coisas que perdi, minhas feridas não vão fechar Tô batendo a tristeza com meu ódio, a minha fúria é minha arma e eu não posso Buscar aquilo que já faz parte de mim Eu não consigo mais dormir, meus demônios não me deixam querem destruir Tudo aquilo que eu sou E o sentimento que ficou pesa demais Mas eles continuam a criarem minhas desofensas Que matam minha consciência Nessa guerra que começa eu não vou parar Sem lugar para ficar, com a paraparente O governo de contenda se preocupa com você Construa sua estadia da forma que precisar Novos insurgentes são bem-vindos Sem lugar para ficar Já era, seus otários, vocês estão todos lascados Eu, Mike, vou derrotar todos os soldados de contenda É, isso aí É, vocês não tinham noção da gravidade Ô Ricardo, ouviu que uns homens salvaram uma mulher da execução? É, eu acabei de ficar sabendo Será que é verdade, é isso? É, aconteceu uma horinha Tão levando eles para a cadeia, bora lá ver Agora? É, os caras deu uma bicuda no machado e ele quebrou todo, velho Menino, como é que pode um negócio desse? Chamaram todos os reforços, mas falaram para nós ficar aqui Tão levando os caras agora mesmo, lá na avenida da feira Eu quero ver eles, vambora, subora Esses três caras são doidas, é? Ah, não sei não, mano, mas os caras é como se fossem super-heróis, tá ligado? Super-heróis? Tchau 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 Vá, tá bom! O que é isso, rapá? Pra tu ver como a dieta tá em ver, né? Oxe! Vai me maçã, pô! Ah, moleque, tu não vai fugir, não! Eu tô roubando até maçã, como é que pode? Eu acho que não vai ficar assim, não! Quebra-se, moleque! Não corre, não, moleque! Vai ser pior pra ti! Ele parou! Pegue ele, pegue ele! O que foi isso? Fomos atropelados! Sai da frente, eu também quero ver os caras! Onde que... O quê? Ih, tu finalmente acordou, meu nobre! Fiquei sabendo que você tentou salvar uma mulher de uma execução! Que doideira, menor! Você e super-heróis só me impressionam! Cês são brabo! Admito! Dá até vontade de ser um também! Mas... Sacou-me-era, meu nobre! A rotina do pai é cheia, menor! Pra eu fazer isso aí, eu teria que abrir mão de alguma alimentação ou de algum dia de treino, menor! Aí... Aí não rola, não! Pera aí, pera aí, pera aí, rapaz! Calmou, calmou! Primeiro... Pra onde tamo indo? Pro coliseu! Mano, eu tô pilhado demais! Eu coloquei o shape só pra isso! É o quê, men? É um babaca! Ele se aproveita dos necessitados! A banho não falta fazer as provas, hein? Não devia estar nesse caso! Pega só um mede, viu? Que não é difícil de fazer esse cara de todos os nossos tempos! A ver se morrem, diabo! Meu Deus, como eu posso! Eles agem como se fossem normais! Como a gente também, viu? Acham que estão no direito de fazer o que quiserem! Olha pra eles! Vocês não são melhores que a gente! Eu vou matar uma mulher... Fascista! Isso vai dar merda! Calado, soldado! Mas vai dar merda! Calado! Tá! Mas vai! Eu o mandei se calar, soldado! John, espera, meu filho! Por quê? Por que vocês iam executar a Mirella? Ela que cuidou de mim quando eu tava doente! Por que você ia fazer isso, meu filho? Tio... Não... Ele tem toda a razão! Nós devíamos estar protegendo o povo contra os bandidos de verdade! O que todos esses caras fizeram foi verdadeiro heroísmo! Algum problema aí atrás? Se for necessário, tem mais espaço na gaiola para mais um condenado ao Coliseu! Filho, a insurgência pode ajudar! O quê? Ai caramba! Já chega! Ponham ele na gaiola! O quê? Não! Mas, capitão, Marxus... Eu não ligo se é seu tio, comandante! Apoiadores da insurgência são criminosos! Peguem ele! Meu Deus, que coisa ruim! Eles estão passando por um limite e isso não te faz! Você é um desgraçado! Você está... Não é muito fascista! Eu sou a patente maior aqui, soldados! Façam o que eu mandei! Ou vocês também irão para o col... Pegando, Marxus! Parece que não está conseguindo tomar conta do seu próprio distrito! Talvez precise tirar férias! Eu sei uns lugares bons, viu? Gramado, São Pedro da Aldeia, Fernando de Noronha... São bons lugares para descansar a cabeça! Helena! Parece se preocupar demais comigo e meu distrito! Se quiser, posso te arranjar uma casa na parede! Aí ficará bem pertinho de nós! Quem? É a capitão do segundo distrito, Helena! Ela consegue os melhores lutadores do Coliseu! Ela e o Marxus se odeiam! Mas aí, fala pra tu, Menor! Eu sou caidinho por ela! Um dia eu vou pedir o WhatsApp dela! Esses são os lutadores novos? Não parecem grande coisa! Não parecem? Eles são um dos únicos com umas cores diferentes! Cala a boca! Mas são sim! Pode ficar tranquila! Que os seus escolhidos irão cair! Incluindo a esmagadora! A esmagadora invencível! Mas tá! Beleza! Isso vai ser interessante! Aumente suas apostas! Aguardo ansiosamente por amanhã! Até mais, cegueta! Capitão, ainda é pra levar ele? Você me faz correr demais nos discos dessa highway! Você me faz correr atrás nos doutes desta highway! Quem por vento, silêncio no deserto, feta highway! Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar! Acorda aí, tiozão! Ô cara pra dormir, viu? Acorda! Para lá, ué! Para lá! Hã? Hã? A égua? Qual foi, doido? Tu ronca pra caramba, hein, tio! Oxi! Nunca percebi! É claro, tu tá dormindo, né? Claro que não vai perceber! Nada a ver! Tem tudo a ver! Mas peraí! Quem der batu, masco? Ah, que bom que perguntou! Meu nome é Nist! E para os desinformados, eu serei o rei da unificação! É nóis! Rei da comunicação? Você locutou? Unificação! Pão com requeijão? Unificação, carai! Tá tirando onda, né? Tá bom, ô arroz e feijão! Me diz aí, onde que a gente tá e... Ah... Eu tô preso! Ah! Tem mais parceiro de cela! Fala aí, mano! E aí? Tu é uma ninja, é? Ninja? Me chama de Janine! E... Olá! Como você tá? Espero que bem! Não, claro que não! Ninguém tá bem aqui! Mas você... Você tinha que ser machucado! Ai... Fui grave! Tadinho! Não, não foi não! Eu até... Oxi! Não tem nada! Foram as runas de cura da cadeia! A gente recebe todos os nutrientes e cura pra ficar 100% dispostos a lutar! Essas runas são tão fortes! Maldita seja a traidora que as invocou! Porra, morte uma vez, sua deusa putrificada! O que... O que foi isso, menina? É... É... É que... Desculpa! Desculpa! Oxi! Você se acostuma! Não acostuma, não! É que ela tem... Uma... Como é que se chama aquele negócio da psicologia? Ah! Bronquete! Cara, não! É dupla personalidade! Você tá viajando! Na verdade, é triplo até! Ah, sim! Vai perto! Ui! Super longe! Cara, as palavras nem se parecem! Quando eu for o rei da unificação, eu vou mudar o significado disso! É nóis! Ô, rei da televisão! Você, por acaso, ouviu meus... Companheiros? Tem um baixinho com um braço robô e o outro... É um pela... Dão, rabugento! Olha, eu poderia tentar uma frase motivacional do tipo... Continue batendo firme que uma hora as muralhas que te impedem de sonhar irão cair! Mas essa muralha aí não vai cair não, amigo! Quem é você? Onde estamos? E por que não consigo usar a garra sombria? Você está na mesma situação que eu, amigo! Abaixe sua espada! Me trate com respeito! E você terá o meu em dobro! Criás! As minhas criás! Criás! Maravilha! Ô, bala, bala! Ô, bala, bala! O que é esse lugar? Uma prisão! Pra lutar no Coliseu! Bem, na verdade, vamos passar por uma... Preliminar! Eles não querem botar qualquer um lá em cima! Só os maiores! Só as maiores aberrações! Eu não ia falar isso, doutora Peste, maaaas... Por que o seu rosto é igual de um pássaro horrível? Ô, amigo, pega a leva aí! Minha máscara de pássaro horrível é o que está evitando sua morte neste momento. Je tombe! Medonho, né? Calma que vai piorar! Respondendo, seu pergunto... Você não consegue usar seus poderes por causa das runas nas paredes. Elas proíbem manifestações de magias nessas celas. E nem adianta usar força bruta. Esse metal se regenera. Eu não uso magias. Qualquer tipo de energia sobrenatural, então. Não achei que fosse possível inibir esse poder. Bem-vindo à nova era. Bom dia a todos. Menos pra um. Hum, Capitão Marx. Chegou mais cedo que o padrão. É. Tepper, você viu o relatório? Olha quem chegou! Pescador do mês! Eu vi os vídeos, Marx. Espero chocar a escadronça mesmo, viu? E o relatório que escrevi, você viu? Ah, foi mal, cara. Não li, não. Não li, não. Sabe como é que ele é? Mais do olhinho, não li. Não é quadrinho. Essa parada de correria, muito estresse. Dá um desconto pra mim. Ih, ó. Bochei de sapatos, hein? Ô, seu miserável. Eu passei a noite toda digitando aquilo. Sabe que eu não sei usar computador direito? Tá na hora de aprender, pô. Cadê a Margarete? Passa um curso de Excel aqui pra ele. Tá bom. Olha, tem dois disponíveis. Um de Excel que ganha até certificado e outro de... Me golpe. Enfim, graças ao veneno feito pela Doutora Peste, conseguimos derrubar eles. Mas se não fosse isso, possivelmente teriam ganhado. Pra você ver como são bons lutadores. Acho que está na hora de você parar de lutar com paus e ossos e começar a usar armas de verdade. Tá quase pra arriscar duas pedras pra acender o fogão de casa? Não tem mais por que viver na Antiguidade, querido. A Antiguidade preserva modos e princípios que alguém depravada como você jamais entenderia. O que quis dizer com isso? O que você acha? Ô, parou, parou. Sem bagunça aqui, pô. Vocês querem lutar? Vou lá pra baixo. Na arena. 300 unidades no Maxus. 300 na Helena. Ô, parou. Eu, hein. Pô, respeita a minha de trabalho. As apostas com os avaliadores, pô. Vocês agora vão ficar brigando por besteira? Tô vendo isso, hein, pô. Eu vou xipar. Olha que eu vou xipar, viu? O que é xipar? De acordo com meus estudos sobre redes sociais, xipar é imaginar vocês dois como um casal. Ah. A verdade é que Maxus morre de inveja por eu ter trazido lutadores incríveis pra esse negócio. A reputação do Coliseu cresceu com gente interessada nas atrações. As apostas aumentaram e, é claro, a esmagadora virou nossa maior marca. Eu também tive muitas benfeitorias por aqui, Helena. Esqueceu quem defendeu o seu distrito quando sofreu um ataque dos mantos sangrentos? Tive meus campeões escolhidos por vários avaliadores. Fudim, olho de prata, tiro certo. Só isso? Que bom, porque vai ser o seu último feito antes do distrito 1 se rebelar e você virar saco de pancada do povo. Acha que eu sou frouxo que nem você? Eu? Frouxa? Não ganha tu há 10 minutos de porrada comigo. Que coisa? Cês não param? Olha que eu tô ficando nervoso. Tô quase ficando um viagem aqui de nervoso. Para uma colheragem de contar, viu? Nossa... Preciso de um Nescao, gente. Desgraça! Se eu já levei chifre, eu quebrei tudo agora! Irmão, aí, frango. Te coloquei aí em cima porque eu tava precisando de um espaço pra fazer uns ebs. Tá ligado, meu nobre? Quê? 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 Quê é você? E por que tá fazendo abdominais? Pra manter o shape, irmão, tem que ter disciplina. Treinar independente da situação, meu nobre. Eu não faço corpo mole. Comigo não tem caô! Quê? Mas onde é que eu tô, meu Deus? Todo dia acordando em um lugar diferente. Tô ficando lelé, desgraçado da capa. Zuni? Foguete? Não acredito! Zuni! Zuni! Aleluia! Alguém que eu conheço! Zuni! Finalmente! Eu voltei pra casa! Zuni, eu tive um sonho muito louco. Se liga, eu acordava em um deserto e não sabia de nada. E o girumbo de botesca! Caixa d'água caindo do céu e... E depois o esqueleto! E depois eu... E depois um... E o projetoseta daquele desenho... Calma aí! Se recomponha, menino! E depois ele fazia várias vozes! E quem criou ele, Zuni? Quem criou ele foi o maldito que não falamos o nome! Se recomponha! Ah... 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 Gente... Está tudo tão claro agora... Eu estava em uma pegadinha! Ahahahahahahahahahahaha! Malditas pegadinhas do Silvio Santos! Eu nunca achei certo tirarem ele da criogenização! Mas agora tô aliviado, porquê se te achei? Acabou o show É que acabou o show, né? Entendeu? Foguete, você parece meio perdido Não vai me dizer que você chegou agora? Cheguei agora de onde, Suri? Que papo é esse, Suri? Hã? Eu não tô mais machucado Olha, até que não tá tão ruim assim Foguete, você tá preso em um dos piores lugares possíveis Por favor, me deixe ir Eu quero meu divulgaço Isso é um absurdo Eu sempre cumpri a lei Dependi os inocentes Eu dei dinheiro pro limpar dor de parafresa do sinal Aí, Fru Cala a boca Se for pra gritar, é só na hora de levantar peso Se for a isso, grita a paz Tu tá me atrapalhando, meu nome Me diz uma coisa Você não sabe o que tá acontecendo? Nem onde tá? Não Quer dizer, eu sei que fui preso Lembrei agora que fui salvar uma moça Mas em geral, eu não sei de mais nada E sobre minutos antes de você aparecer no deserto, você não lembra de nada? Nadinha? Não Tá um branco na minha cabeça Ah, relaxa Isso é normal Nem tenta se esforçar Tá Calma Você já ouviu falar da... colisão? Colisão? Eu ouvi o voicemaker falar disso Inclusive, voicemaker, o notador e o peladão Eles tão... Oh, 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 oh Olha o braço E aí, mano? Como é que tá aí? Um pouco preso, e você? Tô todo cagado aqui, mas tamo indo O peladão tá ali em cima, ó Ah E o voicemaker? Eu não sei Ah Sony, como é que... Que diabo é isso, meu Deus? É a nossa companheira de cela Ah, obrigado Mas longe de mim É, ela é bem esquisita mesmo Quinze Não atrapalhando meu treino? Tranquilão Esse é o Rodrigo Rodrigão pros parceiros, irmão E aí, Rodrigão Tu me chama de Rodrigão não, hein, meu nó Tu não é meu parceiro? Mais um bombado Babaca pra lista Então, a gente Vai ter que lutar aqui até a morte E se não lutarmos A gente morre também, né, extremo e radical Mas tudo é caótico por aqui Após a colisão Eu já acostumei Acostumou, carai Deu mole, foi pega no pulo e agora tá preso Eu não fui pega no pulo Ninguém seria rápido o bastante pra me pegar Durante um pulo meu Oh, man Eu tô bem preocupado Isso tudo é tão doido E ainda preciso ir atrás de uma pessoa Eu não posso ficar aqui Uh, atrás de uma pessoa? É uma namorada? Ai, que fofinho Eu amo romances Não, não é não É uma filha É uma aluna minha Ela se distanciou de mim E eu tava disposto a ir atrás dela agora Mas agora eu tô aqui Um carinho de professor e aluna Sentimentos de proteção e dever Isso é tão desprezível Porque a maioria das vezes é falso Qualquer sentimento acolhedor Não caia nessa Não se engane meu amigo capoeira Ah, relaxa O meu é de verdade E nossa Eu tô muito curioso Que negócio é esse na sua pele? Tu curte o ridã do Naruto? Como é que é? Ah, isso é um resquício da minha forma real Agora eu fico nessa transição perturbadora Desculpa É que eu não sei controlar isso Eu não paro de me sentir fora de mim Desde que... As malditas divindades me prenderam Me forçaram um devaneio em minha mente Após eras seguindo a vita-harmonia da criação Eu decidi ir contra o meu propósito divino Minha missão era presentear os seres Com o mais magnífico presente A vida E depois Trazer a amargura e desolação Retirando este presente Com a Morte Mas isso Não era o que eu queria Foi criada uma profecia Designo Que permitiria que os seres vivos Contemplassem a Imortalidade Mas como isso iria contra as leis da criação? As outras divindades vieram até mim A batalha durou anos Mas contra todos Eu não fui capaz A divindade da mente manipulou meus pensamentos Como o castigo brincou com as minhas vontades e me fez ser o que eu não sou Mas eles não me prenderiam pra sempre Essa confusão em minha mente Não irá confundir o meu propósito A única forma de trazer felicidade pra esse mundo A vida perfeita Só será possível quando... Quando eu me tornar o rei da unificação E nem vim falar de coisas que rimam com ou que eu já tô ficando pistola aqui Tá bom, manteiga com pão Por que você tá aqui, hein? Que crime você cometeu? Ah, eu fiz uma baguncinha por aí E vim parar aqui de propósito Ué, véi? Por quê? Esse aí é pirado Ele coringou total já Muito demo Pirado é só uma outra palavra pra esperto, tá? Bem, mas tô aqui porque... Eu quero lutar... Contra... A esmagadora Ai, gente Isso... Não vai acabar bem Realmente não vai Pra ela Pra você, garoto Tá sonhando alto demais Vai bater a cabeça no teto E cair feito um passarinho de merda Ai, cuidado do passarinho Não me subestime Ei, cara Relaxa Você vai conseguir Você tem força de vontade Quem tem isso vai longe Ninguém nunca falou isso pra mim Ei, ah... Fala isso pra mim também, cara É meu? Não que eu seja um especialista em linguagem corporal Mas você parece ter perdido algo importante O jeito que você olha pra sua mão É como se tivesse deixado algo escorregar entre seus dedos O ético Obrigado Você pode falar, mano Só tá nóis aqui No corredor da morte Tem uma coisa Amortiçoada Que não pode cair nas mãos de ninguém Eu preciso destruí-la E quando eu finalmente a encontrei Não pude pegar O quão perigosa é essa coisa De onde eu vim Eu comandava um bando ao lado de minha amada Rose Nós éramos Alcateia Um grupo de mercenários imbatíveis Mas tudo desmoronou Quando Rose Achou aquele artefato Conhecido como Hecatombe Um coração petrificado de um demônio Uma voz a chamava nos seus momentos mais frágeis E a fez Desejar o poder sombrio que estava ali selado Eu a tentei impedir Quando aquela criatura parasitou o seu corpo E isso acabou também me tornando hospedeiro daquele ser E amaldiçoando com uma pequena fração de seu poder Mas no artefato Ainda reside a maior parte desta multição Por isso eu preciso impedir Que alguém pegue e acabe Acabe Eu preciso sair daqui E resolver isso o quanto antes É minha responsabilidade Olha Não é o ideal Mas tem duas maneiras de sair daqui Primeira Você luta E chama a atenção dos avaliadores Alguns te libertariam Para ter serviço mercenário A outra forma É mostrando que é forte o bastante Para lutar contra a campeã A esmagadora Mas isso é praticamente impossível Ninguém que já lutou contra ela venceu Já está há meses com vitórias Praticamente perfeitas Às vezes o prisioneiro chama tanta atenção Que consegue lutar com ela de primeira Mas enfim O melhor que dá para fazer É babar o ovo dos avaliadores Ou você tenta fugir Nem perca seu tempo Essa prisão foi adaptada ao coliseu Justamente por assis de diversas habilidades e inteligências É impossível fazer uma fuga de dentro para fora Então sem fugir O que tem de errado com ela? Não sabemos Ela não fala direito Mas parece que nos entende às vezes Ela entende Mas ela está com a mente muito sequelada Meu diagnóstico é que ela passou por um trauma imensurável Coitada Queria poder ajudá-la Então o deserto é o que vocês chamam de ponto de imersão? Isso É um lugar onde até hoje emergem diversas coisas e pessoas de outros mundos A colisão não foi algo certinho não, sabe? Teve muita interferência em espaço temporal Então muita coisa E gente Ainda está viajando entre as dimensões e realidades Peraí, peraí Me explica que negócio é esse de... Ah, e você deu sorte de não ter encontrado mais coisa ali Porque os pontos de imersão são disputados pelas facções É quase uma mina de ouro Pontos de facção? Que facção? Não me toque em mim, menor Se tu ficar perto enquanto eu treino Pode ser que eu te mate sem querer, menor Vamos, meu nome Aquela não pula arábica não Um, dois, três, quatro Então você foi trazido até aqui por um robô Era um robô de exploração Que carregava um negócio esquisito Uma pedra com olhos, sei lá Tem certeza? Tem certeza que é isso? Ah, tenho? Nossa Meu Deus Foguete, você sabe Qual é a desse robô? Tudo que eu sei é que Ele é a criação do... Mike Ele... É um tipo de conselheiro do rei aqui Isso Ele está aqui E... Nós temos tentado desvendar seus planos Ele tem agido muito sorrateiramente E parece que vai fazer algo grande Mas temos que pará-lo A única forma de derrotar o reino É derrubando os seus quatro conselheiros Reino? Conselheiros? Os quatro conselheiros Agem seguindo o ideal do rei Que hoje é terrível Maldoso E violento A insurgência pretende parar isso Mas precisamos saber mais sobre esse objeto que ele levou E o que o Mike quer com isso? Calma, calma Pra que isso tudo? Não é só, sei lá, a gente voltar pra casa? Reinos, conselheiros, colisão Bora voltar pra Futurópolis e, sei lá, falar com as autoridades Não tem como voltar, Foguete Já tentamos de tudo Como não? Seu aeroporto estão de greve, é? Não, Foguete É que Futurópolis Agora é O que é isso? As trombetas que precedem nossa morte Gente, de onde eu venho? Gasta essa cor, não é uma boa coisa Relaxa, aqui também não é coisa boa Relaxa Legal, tamara que seja eu Você é a quem? Eu, perpão, tem que ser eu Você é a quem é, desgraça Gás venenoso Quase isso Isso não entra na minha dieta não, menor Que merda é essa, menor? Cairia bem o respirador Esse sentido é um upgrade Desiste, não vai abrir Vai acabar Loco E aí, Jags? Trunks? Ha, ha, ha Onde que? Eu Onde eu tô? O que que tá acontecendo? Qual é a sobremesa? Vou te poupar de pensar Tá na área de preliminar Você vai ter que lutar pra sobreviver Quem viver, tá mais perto de sair daqui Quem morrer, vem Um segundo de silêncio pra quem morrer Ok, e aí, vamos começar? Essa voz Eu conheço essa voz É, pé Eu sei que é você Você É a sua cara isso aqui, né? Hoje tu vai preso, tô te falando Conhece ele? Sei lá, acho que não Mas ele deve me conhecer Eu sou famoso, né? Fazer o que? Ho, ho, ho Opa! Cala a boca! Se concentra no teu oponente Que se não lutarem Bem, o próximo gás é pra dormir pra sempre Se é que me entende Meu... oponente? Nossa, que bicho feio Espero que dessa vez Não seja uma perda de tempo Eu já lancei a minha aposta A melhor hora do dia chegou Rapaz, eu vi uns lutadores novos Parece que hoje vai ser... Bala E é? Agora eu tô mais animado Será que nós vai achar o cara hoje? Da última vez Tive ótimos resultados aqui Extrair o poder desses condenados Está me deixando muito Muito satisfeito E isso é Mágico Hum, doutora Peste Ela trabalhava com esses mano Parece que alguém aqui passou a perna nos poderosos Da hora Será que ela tem o que é necessário Pra ser a sétima legionária? Puta que pariu Isso é um braço Cyber Spy? Ah, eu quero Caralho, nem f*** É, então é verdade Dona Jessy Só de crer A senhora tá certa Moça Isso aí é peça de fone Ah Isso foi a verdade Sua cachorra Ah, eu quero esse braço Oh, só espero que esse baixinho aí dê pro cheiro, hein Porque já gostei da mulher aí Mascarada Igual eu Sou nome simples Tem máscara Eu gosto Oh, apostei vintão nela Faz teu nome aí, doutor Não vai me decepcionar, hein E não quero ver ninguém errando meu nome aqui, viu Já falo, ó Todo mundo fez as apostas, né Não vou me enrolar, não Quero ver o pau comendo solto Round 1 Kevin, fight! Senhoras e senhores Colisão voltou e voltou com tudo Eu quero saber, gostaram do episódio? Comenta aí que personagem você mais gostou O que te prendeu mais atenção? O que você gostaria de ver nessa aventura? E é com muito prazer que venham avisar que também estamos lançando as revistas em quadrinhos Abrir a descrição agora mesmo Você já vai ler o primeiro capítulo que lançamos Contando o passado dos personagens Vai abrir a descrição aí e lê agora E sempre que lançarmos algo novo Vamos ir avisando Ó, não esquece de seguir o Instagram do Colisão Pra ficar ligado de todos os lançamentos e etapas do projeto Lá a gente tá sempre atualizando tudo Vai no Insta, ativa o sininho e fica seguindo a gente Falando Insta No que será que nos marcaram por lá? É, é uma arte que se parece bastante conosco Tá muito fiel Olha eu pistola contigo É, está fiel Você sendo irritante como sempre Oh, massa demais, véi Um desenho feito à mão mesmo Ficou muito legal, Murilo Parabéns, jovem Aqui é o peladão indo sem saber nem pra onde vai Pena pra ele Se tivesse me seguido, teria dado bom Eu saberia pra onde ir Isto é uma inverdade Eu nos levei a contenta Foi você Foi o voicemaker que nos levou Eu achei o voicemaker Não A gente ouviu ele, o lutador, de longe Ao mesmo tempo Graças à direção que eu estava andando Ah, esse cara não existe Próximo Ah, olha aí o genibãozinho Conheci raças parecidas Esta é sua verdadeira forma? Sabia que era um feiticeiro anão? Olha nós, que bonitinhos Muito fofo mesmo o desenho Por que que eu estou segurando a mão do anão? O quê? Peraí, o quê? Olha eu quase pedindo ajuda aos orixás Esse dia foi louco Ainda bem que não rolou O que aconteceria se você tivesse usado? Podia ter salvado a gente, não? Quer isso? Quer que eu morra? Tem que ter calma e concentração Não pode forçar assim Intrigante Vejam, uma arte bem diferente Quem são esses companheiros? Não sei não Mas eu senti que a energia deles é parecida com a nossa Peraí, o vai que tá ali? Oh, com um sorrisão no rosto Nós lindão ali Bem, um ali não ri, né? Sim Mas eu já te vi dando um sorrisinho O quê? Quando? Na prisão Engano seu Eu estava com um pedaço de carne em meu dente Ah, isso foi após o tiro do braço Tomei um susto Eu nunca erro um tiro Duvido Deixa pra lá Próximo Olha eu Que bonitinha Adorei Essa expressão me faz parecer Boba Eu gostei Eu também Também Ai, obrigada, Raul Ilustra Desculpa, minha voz interior chata Olha eu ali, mandando me Valeu, geração Android Incrível arte Está retratando o meu físico com excelência O que é isso? Está parecendo o Hulk Forte demais Agora sim, Marcos Me desenhou com meus poderes elétricos Você pode fazer isso? Não exatamente Depende se estou recebendo energia de algum lugar Aí eu poderia redirecionar Mas os tiros eu garanto Um dos vários momentos em que estou canalizando minha fúria Você está igual um boneco da Barbie Não entendi Por quê? Por que está sem o... Quer saber? Deixa eu falar Não compreendi O que é um Barbie? E ó, eu sendo legal com o Vice Baker Fofos Eu achei fofo Essa máquina ainda é um perigo Reposando no deserto Você, mortal Não ficou com calor com essa roupa no deserto? Fiquem pra cascalho Mas estilo em primeiro lugar Sem falar que minhas bombas estão na minha jaqueta, né? Então eu não vou vacilar de tirar ela Ei! Que é aquele maldito que me prendeu! Deber! Quem é este homem? De onde eu venho ele narrava e organizava lutas clandestinas Agora ele está trabalhando aqui O mundo dá voltas Mas às vezes essas voltas não são boas Paranauê 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 Você não é musculoso assim? Ah, deixa o desenho ser feliz Oh! Nós quatro juntos pronto pro combate Quem é esse robô? Por que eu não tô ali? É o Vice-Maker Longa história Me lembra o momento que peguei esta armadura de maneira honesta Ele roubou Que negócio é aquele ali atrás? É um ser... Diabólico Ah, sei Já conheci vários Já? Ah, extremamente fotogênicos Menos o Peladão Mal olhou pra câmera O que é uma câmera? Pose pra foto Eu perto da máquina Não seria tão carinhoso assim com este... Com este ser Eu só observo Análise Cadê meu desenho? Oh, que lindo Agora me representaram bem Do lado direito Não, eu sou a do lado esquerdo Sentimental e voazinha Não! Você é... A voz que botaram na minha cabeça E eu pensava que eu tinha problemas Ela tá em um momento difícil Respeitaram, ok? Nossa, que da hora Rapaz, essa tá bonitona, hein? Realmente a composição está bela E eu tô no desenho finalmente! Amei! Coitado, voicemaker Levou um tiro na cabeça Desculpa, voicemaker Ele desculpa Relaxa O quê? Hum, está fiel Não tá não Pior que é assim mesmo, véi Não, não é não Valeu pelo desenho Oh, que fofinho esse robô É, ele é um fofo mesmo Saudade do voicemaker Eu não Mas a arte está maravilhosa Oh, do mesmo artista Do RS Drown O cara é fera Uma pintura mesmo Pique tinta na tela Lindo demais Aqui ele me desenhou Prestes a despertar meus poderes sombrios Eu não me orgulho Mas é uma ótima arte Ah, 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 ah E tem eu, ó Pulando de prédio em prédio Pra ajudar o povo O mestre das bugigangas Peraí Esse é o Esse é o É, claro Sou eu É um desenho perfeito Toda profundidade de cores e acabamento Isso aqui é a arte Você tem talento, Ryan Santos Olha só que foda Representa bem a mim Caminhando em direção à mudança Desse sistema de merda Obrigado pela arte que eu cita Você é maravilhosa Lindo e maravilhoso Como tem que ser A intenção de diferenciação de cores Toda proposta e ideia Realização Parabéns, Zitro Namikaze Você tem um caminho brilhante pela frente Desculpa Sai daqui, rapaz Antes que eu... Calma Olha o coração Cuidado Eu não tenho problema do coração Você tem Dentro do seu coração Há muito ódio em você Olha quem fala Vamos curtir nosso desenho super show Ó, eu mandando o Paranauê Dá pra ver que você é o favorito do artista Ah, pra outros você é o favorito Você acha? Claro Você é foda, negão E é isso aí Amamos as artes Muito obrigado a todos Vamos esperar as próximas, hein? Falou, rapaziada Até a próxima Falou, falou, falou Sacabou Poxa Hááá aise Hááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá! liśmy,ahrenando acú. Maior., Com certeza, no mercado secreto de magia, isso vai valer uma nota. Cada dia mais perto de sair desse distrito miserável. E você vai me dar as respostas que eu quero. Ah?